Eu sou o que é o que faz o meu amor Eu sou o que é o que é o amor Mas o som é o que é o seu Vou me dar de novo O que é o que é o que é o amor E com defeitos e virtudes Meu amor sincero E não me importa o que é o que é o que é Eu preciso de tu ser E sim me respiração E sim me respiração E sim me respiração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa, asmarca!